Salve, salve família. Bom dia. Hoje é quarta né? Hoje é quarta-feira. Tradicionalmente chega a moto para a gente. Essa semana veio um viajista na segunda. Chegou mais uma aqui na quarta e hoje está um pouquinho alto. Porque eu estou em cima do caminhão. Vai ser o Caio. Então, curte aí, deixa teu like, comenta. Gosta de Titã? Como é que está as Titãs por aí? Que hoje chegou duas Titãs vermelhas. Vale um like, não vale não? As duas Titãs dessas? Comenta aí se tu está esperando Titãs. Duas fãs azul também aqui ainda no caminhão. Mais uma BIS 125 aqui. E algumas motos já desceram. Estão aí na nossa loja, no nosso showroom já. Tem BIS lá. Branca 2022. Modelo novo lá, branca com azul. A gente já mostra detalhadamente para vocês essas motos que chegaram. Quando eu descer, se eu não cair, se tiver prosseguimento desse vídeo. É porque eu escapei da queda do caminhão. Eu vou conseguir descer, tá bom? Então é isso família. Se está com alguma dúvida, deixamos no nosso Instagram. ArrobaRogero.Motos, tá? Tem bastante vídeo lá também. No dia a dia a gente mostra bastante no nosso Instagram. Então se tu puder ir lá, seguir Rogério.Motos. Tá bom? Deixa o like lá também. Lá não é like, lá é o que é curtida, né? Curtir lá os nossos... Tem bastante rios. Que a gente produz bastante por lá. Tá bom? Então é isso. Ah sim, tem outra BIS aqui, né? Então resumindo aqui. O que chegou aqui que ainda está no caminhão. Uma BIS 110. Duas BIS... Aliás, duas fãs azul lá no fundo. Duas Titãs vermelhas aqui. E mais uma BIS 125 aí. Essas são as motos que chegaram. Estão aqui. E nós vamos mostrar as que chegaram e estão ali. A gente vai mostrar, falar também sobre a questão de como é que está o prosseguimento aí da Fábio. Como é que está os envios. Se está normalizando, se não está normalizando. Como é que está essa questão toda. A gente vai falar já já para vocês também aqui. Então sai não. Continua aí no vídeo. É isso aí galera. Então vamos lá. Consegui descer do caminhão. Estamos por aqui agora. E vamos dar prosseguimento. Então, sobre os envios de moto. Tá? Sobre os envios de moto. Então, está voltando ao normal. Fiquem tranquilos. Não tem mais previsão de nenhuma redução. Essa redução aí vai parar. Então está tudo ok. Então prossiga por aí. Mais um ali querendo cair em cima do caminhão. Então vai. Dá um mortal daí de cima. Vamos conferir. As motos que chegaram. O Lobinho já vai seguir viajar ali. Aqui tem Fã. BIS branca com azul. Pop vermelha. Chegou mais aqui. Essas são as motos que a gente tem aqui no nosso salão hoje. Tá bom? Então, o Lobinho já vai sair. O Lobinho está saindo. Vai ficar em cima do caminhão. Fica, besta. Vai. O Lobinho vai prosseguir. Vai seguir viajar para Cruz e Marco hoje. Cruz e Marco. Hoje de Joca não tem. Mas Cruz e Marco tem. Olha, ele vai querer bater uma foto dando mortal. Vai morrer. Vai morrer, meu filho. Vai dar um mortal aí. Com carro à partida. Olha as branquinhas aqui como são lindas. Então, é isso aí família. Fiquem tranquilos. Vamos pra cima. Que vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo. Que vai ter tudo certo.